No começo era só ilusão, fantasia Você não me desistava e eu nem se queria Mas de repente sim foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tardes demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Eu sei que hoje eu sou E completamente sei E seu amor é meu E meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou E completamente sei E seu amor é meu E meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem se queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tardes demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou E completamente sei E seu amor é meu E meu amor é meu E meu amor é seu E meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Eu sei que hoje eu sou Eu sei que hoje eu sou E completamente sei E seu amor é meu E meu amor é seu E meu amor é meu 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 E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sobe E diz que adiantou alguma coisa E procurar alívio passa a ser Beijaram as quatro ou cinco boas Com beijos que não tem gostos de beijo Caíram em dois de mim, não teve jeito Caíram em dois de mim, não teve jeito Pensou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa cela, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Daí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Comer se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu caminho E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa E procurar alívio passa a ser Beijaram as quatro ou cinco boas Com beijos que não tem gostos de beijo Caíram em dois de mim, não teve jeito Caíram em dois de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa cela, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Daí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa cela, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu sabia Eu era, eu era Eu era Mais sucesso, minha banda Sucesso Vítalo França A voz E a paixão Portal do Arrocha E é Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e que vai mudar Eu sei que acender fossa e vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo forte E você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o soro, embora eu não vou Agora vê se a prensa dá valor Matar minha ceja e se passe A mala é falsa, amor Engole o soro, embora eu não vou Agora vê se a prensa dá valor Matar minha ceja e se passe A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Sucesso Vítalo França A voz E a paixão Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo forte E você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o soro, embora eu não vou Agora vê se a prensa dá valor Matar minha ceja e se passe Amor, amor A mala é falsa, amor Engole o soro, embora eu não vou Agora vê se a prensa dá valor Matar minha ceja e se passe Amor, amor O soro Sucesso Sucesso E essa aqui é pra sofrer e beijar na boca Vítalo França, a voz que apaixona E pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Vem ver se o rosto Embora o soro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva da minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos sopa Apaga a luz e vem deitar A gente faz sabor a noite toda E para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos sopa E o resultado é mais amor e menos sopa E o resultado é mais amor e menos sopa E pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Vem ver se o rosto Embora o soro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva da minha boca E você sabe no final das contas E o resultado é mais amor e menos sopa Apaga a luz e vem deitar A gente faz sabor a noite toda E para logo com essa briga boba Manda mais se o mais louco Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos sopa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Na sua boca Você sabe no final das contas Hashtag pulsa a noite Sucesso é você que é loucão 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 Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Um relógio contra as horas enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando e só Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou o ar condicionado no que se a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou o ar condicionado no que se a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece nosso Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Um relógio contra as horas enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando e só Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou o ar condicionado no que se a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você, um dia sem você E já pensou o ar condicionado no que se a gente soando E você vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua vizinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Tão bocas e ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois também Se reclamar cê vai Com comunhões de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois também Se reclamar cê vai Com comunhões de bens Seu coração é meu E o meu é seu Puxa nele Vida a lotança Em nome de RS 13 pra os sonhos Vida a acabar com essa sua Vida a desvalada Vida a outro gosto Pra essa sua E o meu é seu Puxa nele Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois também Se reclamar cê vai Casar também Com comunhões de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois também Se reclamar cê vai Com comunhões de bens Seu coração é meu E o meu é seu O chanelo O chanelo Música E o cabo de franca pra você No chanelo Min Einsatz E pensa minha boca, eu me pego tudo E ela faz de tudo pra me agradar E nossa história é linda, mas é quase um pouco E ela é casada, mas quer separar Então pensa se o marido me procurar Que eu já sei o que dizer Suas coisas podem vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger E perdeu o pai, agora ela é minha E sempre sou ela sozinha E eu sou E perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Danço em tiro tudo ao vivo, é meu brother no Facebook E eu faço que ela amoste aí, Mestre Sucesso E pensa minha boca, eu me pego tudo E ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é casou E ela é casada, mas quer separar Então pensa se o marido me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Se o seu defensor e vou te proteger E perdeu o pai, agora ela é minha Agora ela é do cara aqui Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou lhe dizer Você batia e maltratava Eu faço amor com ela até amanhecer Puxa minha banda Grilo sonorização E essa é linda, essa aqui é pra chorar O meu porta-retrato dá-se em sua flor A misa de jantar agora é só Pra vir um quarto de calma e vai se tu morrer Então, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver Sentir E só A vida é tão sem graça Só Parece que ela se encaixa Eu só Vim aqui E por que só Que eu estou no começo do fim Eu vou te matar com mais umas mil vidas Se você sumir, eu te assisto de novo Eu volto no dia Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar com mais umas mil vidas Se você sumir, eu te assisto de novo Eu volto no dia Só mais uma vez S-T-A-G Puxa minha E só A vida é tão sem graça Só Parece que ela se encaixa Só Vim aqui E por que só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar com mais umas mil vidas Se você sumir, eu te assisto de novo Eu volto no dia Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Se você sumir, eu te assisto de novo Eu volto no dia Só mais uma vez E volto a nascer na rosa E eu vou te amar com mais uns mil vidas E bota recado, dá-se em sua foto Sucesso Hashtag Pulsane E essa é nossa, viu? Italo França, a voz que apaixona No WhatsApp chama Facebook chama É você me procurando O prazer que me ama Se me encontrar Não faz de sabafar Eu curto e compartilho Seu jeito de amar Salvaçar RS13 Provações Você disse que me odeia Mas no fundo sei Em que não vive mais sem mim E é o tal seu WhatsApp Facebook fica postando foto e me marcando Só pra ver o quanto tá feliz E se eu vou curtir ou se vou comentar Mas minha voz que você quer ouvir E quando chega a noite Eu sabia Acorda assim pra ela No WhatsApp chama Facebook chama É você me procurando Pra dizer que me ama Se me encontrar Não vai desabafo Não vai desabafá Eu curto e compartilho Seu jeito de amar Não vai desabafo E se eu vou curtir ou se vai me desabafo E se eu vou curtir ou se vai me desabafo Só pra ver o quanto tá feliz E se eu vou curtir ou se vai me desabafo E se eu vou curtir ou se vai me desabafo Tu vai desabafo Não vai desabafo Não vai desabafo E se eu vou curtir ou se vai me desabafo Não vai desabafo Eu curto e compartilho Não vai desabafo E eu curto e compartilho Os seus ritos de amar Eu curto e compartilho Os seus ritos de amar Quintando França Sucesso Rony da guitarra Quintando França A voz que apaixona E apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Passe o selo pra todo lugar E deixa o rádio ligado E tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar E não atende o telefone E calma E não responde Eu aqui tão só E outra vez o desespero E arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Não vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais E fica doendo demais Ai, 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 ai Tá doendo demais Portal doarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Su, su, su Em noites do telefone Vou dar um like e não responde, eu aqui tão só E outra vez o desespero, me arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Não vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Não vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Coimbo demais Ai, 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 ai Sucesso! Tá doendo demais Ai, 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 ai E esse 13, bro, eu sonho é esse Tá doendo demais Puxa a lei Itano, França A voz que apaixona Sim E no silêncio da noite eu escuto a sua voz Eu tô sozinho nesse quarto, mas eu tô pensando naquela noite E a onze é que eu tava com a cabeça quando eu se machuquei Quando eu se fiz chorar, eu não sabia que eu se amava Quando eu te encontro, meu coração estremecei Você passou por mim, não me reconheceu Mas vou voltar, e até você te volta Vou dar um fora nele, me fica ruim Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente, eu posso até mentir Mas coração não mente, me dá um fora nele, vem ficar comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente, eu posso até mentir Mas coração não mente E a onze é que eu tava com a cabeça quando eu se machuquei Quando eu se fiz chorar, eu não sabia que eu se amava Quando eu te vi com outro, meu coração estremecei Você passou por mim, não me reconheceu Mas vou voltar, e até você te volta E dá um fora nele, vem ficar comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente, eu posso até mentir Mas coração não mente, me dá um fora nele, vem ficar comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente, eu posso até mentir Mas Itália ou França não mente E mais coração não mente Antes de ter seu nome no telefone Mas o dedo trava, na tecla vez Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? E tá chamando, vai E só quer seu alô Se amou mais uma vez, será que ela ouviu? Se amou, se amou, se amou, se amou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Se amadas não atendidas E todas as lembranças já vividas E foram esquecidas Se amou, se amou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Se amou, se amou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Sucesso Isso aí, Italo França, ao vivo pra você Tá chamando, vai E atende, por favor Tá chamando, vai Eu só quero Seu alô Se amou Se amou mais uma vez Será que ela ouviu? Se amou, se amou, se amou Se amou, se amou Não caí É isso que eu sou pra sua vida Se amadas não atendidas E todas as lembranças já vividas E foram esquecidas Se amou, se amou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Se amou, se amou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Se abra a viola E o Italo França E o Italo França Sucesso RS3 de Produções Vamos relembrar sucesso Sargão Se amado E sei essa mania Toda lingosta Menina bonita Sabe que é gostosa Conheço o teu jeito, faço o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar em você E não quer, e não quer Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você E não me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você O sax mais apaixonado pulsa já Sucesso Não se estou na sua casa Quero ir pro cinema e você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajuda a segurar Chorada Minha banda E essa aqui Vai com muito carinho pra toda a galera apaixonada E queria dedicar minha mãe, Rosa Maria, aqui presente A rainha da pisadinha Me dá o tom, maestro E essa aqui com certeza vai tocar no fundo do coração Assim E quando faz amor Se olha no espelho Não será que você Gosta mesmo de mim E vai me dizer E era pra sempre Isso é amor Uma dor sencira Oh baby Mas quando está só Se mostra esse amor Rolando na cama Rolando na cama E chama o meu nome E eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu soco Vai me deixar louco Não sei que você Pensa Amor é do Seu jeito Com o coração quebrado E orgulho inteiro E ama Assim Dança mais de ser a vez Dança não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morder Esse amor Senhoras, senhores Rolando na guitarra Sucesso Portal do arrocha .com.br O site oficial do arrocha Italo França A voz que apaixona Italo França E eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu soco Vai me deixar louco Eu sei que você Pensa Amor é do Seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro E ama Assim Dança mais de ser a vez Dança não É mais Grande surpresa Não viver Assim Assim eten Pensa Pensa E ama Assim Dança mais de ser a vez Dança não É mais Na grande surpresa, tô livre Assim, caço morrer de amor Sucesso Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu nem estou sozinho, preciso de você Que a rocha é gostoso da sua Que poderoso eu sequer eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta E me dê mais uma chance que eu quero te mostrar E com... Se o que me fez eu não posso mais lembrar E o meu coração tá em pedaços E está em pedaços E você, amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me interesse nessa solidão E você, amor Eu sinto a falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor Salmo Sáquias Uh, seu meu maestro Sucesso Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Só pra machucar Aqui tão sozinho na terça ilusão A besteira que eu fiz foi deixar você em mim E ao meu lado só reza a solidão Como eu fui magoar o meu canto de amor E como eu pude esquecer o amor que te dei A nossa imensa divana Como uma divana E a caminha Mas eu lembro de quatro E errar é um ano Foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor não vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Um divana Como uma divana E a da menor Amor Eu que vou rever você Meu amor Que amor, não que vou sentir você perto de mim Que amor, não que vou rever você, meu amor Que amor, não que vou sentir você Eita, antivana, como a antivana E a galenó Sucia, soltou Isso Italo-França, a voz que apaixona Italo-França Há muito tempo que eu quero você Tenho investado seu namorado E aquele palhaço Não sabe se dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dar a prova de que já se ama E é só dizer Te dou o céu para voar Uma caça a ver a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma caça a ver a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Sucesso Italo-França, a voz que apaixona Há muito tempo que eu quero você Tenho investado seu namorado E aquele palhaço Não sabe se dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dar a prova de que já se ama E é só dizer Te dou o céu para voar Uma caça a ver a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Se entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma caça a ver a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Se entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Eu só não largo a bebida Eu só não largo a bebida Eu lembrei de uma história aqui, rapaz Eu tava num carro ali Aí lembrei de uma história que Mais ou menos há uns sete meses Oito por aí Qual foi menos, né? Um seis Você lembra a minha beck? Lembra? Quantos meses foi? Seis Seis meses mais ou menos Passei por um relacionamento sério Como eu sou um cara correto Sou um cara apaixonado Sabe aquele cara apaixonado era eu? Viu? Aí eu peguei Após o término do relacionamento Ainda gostava daquela mulher Aí eu sei gay Me dá um dom maior aí, minha banda Peguei o WhatsApp Abri lá na mensagem dela Segurei o botão do áudio E cantei mais ou menos assim, ó Meu ex-amor Se não for perdi muito Tenho outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Final de semana Em uma cabana Presa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Aí apareceu lá Aqueles dois tracinhos azul Visualizou ela, não foi? Ouviu a mensagem Mas nem Falou nada comigo Eu disse, ah Aí eu cheguei só maior Aí eu cheguei assim Não vou desistir não Vou falar assim pra ela E ama seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude de roupa Nem pinte os cabelos Você usa jóias Sem seguir Oh Deus Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Não você usa só E essa jóia é você Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar E eu morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Aí sabe o que foi Que ela fez? Mandou só Aquele legalzinho Aí disse Ah, mulher ingrata Da zurra, velho Como é que faz um negócio Desce com um cara Uma apaixonada Mas disse Não vou desistir não Só maior Última tentativa Agora eu vai Eu racha Cantei assim pra ela Oh, mulher Você é linda Essa linda Das mais lindas Igual a você Não tem És a flor Que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração É só teu Já reconheci Que eu Sem você Mulher amada Mulher vencida Mulher ingrata O cabra velho aqui Italo França Não é ninguém Aí rapaz Abro o Instagram Tá a foto da mulher Com outro cara O cara Naquela época Oito meses atrás Eu tava pobre Tava na miséria Ela me largou Mas depois Dei a volta Por cima O cara Solteiro Bonito e gostoso Que tem paz gostoso Como eu Cheguei e cantei assim pra ela Dó menor E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se meu coração É doido por ela E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro No cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga De morrer Vamos fazer o arrocha Maestro Puxa Sucesso Grilo, sonorização Arrocha Arrocha Vê se pra ela prestar Mas ela nunca prestou Vê se pra ela me amar Mas ela nunca me amou Que a rosa Te deu um gatinho Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois Se ficar E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se meu coração É doido por ela É doido por ela E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se meu dinheiro No cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga E da louvança Ao dois Que é o pai Sucesso Vê se pra ela prestar Mas ela nunca prestou Vê se pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora Se meu garçim Olha aí como é que é roça Vai ter que mudar Vai sumir o coração Tá sofrido Vou virar doze Raparigueiro fino Pra nós dois Se ficar E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se meu coração É doido por ela E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se o dinheiro No cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga De morrer Mas fazer o que? Se meu coração É doido por ela E ela é rapariga De morrer Mas fazer o Se no dinheiro No cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga Puxa minha banda E ela é rapariga Mais uma etapa É assim quem tá louca? Exagerado sim, sou mais você que sobrevivo de olhares E alguns abraços que me dê, e o que vai ser de mim Se meu assunto não muda, minha cabeça no azul E loucura, e tortura, e que se dane a minha postura Se eu mudei você não viria, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora assim é a culpa A culpa é sua por ter esse sorrir Esse sorriso linda, a culpa é sua A culpa é minha por me apaixonar por ele Quem sabe cantar? Não finge já que eu não tô falando com você Eu tô me preparando no meio da lua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge já que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu... Arroça com os dois, vai! Sucesso! São noças! Mas você não viu É de polícia o que não tem mais cura E agora assim é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Arroça! A culpa é minha por me apaixonar por ele E só isso Não finge já que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge já que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei E você Sucesso! Vítalo França A voz que apaixona Em nome de RS13 Produções Mais sucesso minha banda Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse Vem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso E eu não teria se encontrado Eu não teria me apaixonado Mas acontecer Foi mais forte que eu E você Aí eu disse bem O ouvido dela Tudo que é Que eu faça o café Como faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E é hoje aqui Que o meu irmão oferece E da loucrança A voz que apaixona E eu não teria se encontrado Eu não teria me apaixonado Mas acontecer Foi mais forte que eu E você Eu disse Que quer Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Que quer Que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se você está procurando uma casa Se você está procurando uma casa Com uma seladeira A TV só deu entrada Com outro vai casar Será que está feliz? Tô aqui E lembrando que a gente se namorou Há três anos atrás Eu fui feliz E quando a gente se ama A liberdade O coração não muda Eu vou te ligar Só pra tirar a dúvida Só vale se cantar Só vale se cantar Só vale se cantar E dá loucura Eu fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não E por favor não caça não Eu fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não E por favor não caça não E por favor não caça não E talão trança A voz e a paixão Eu tô aqui E lembrando que a gente se namorou Há três anos atrás Eu fui feliz E quando a gente se ama A liberdade O coração não muda Eu vou te ligar Só pra tirar Eu fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não E por favor não caça não E por favor não caça não Foi logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não E por favor não caça não Já não sai Puxa minha banca Isso aí da loucrança A voz que apaixona E essa é sucesso Vamos fazer assim Mirimba Ó Puxa né Não tem um valor Não tem um valor Não pude acreditar Cê tá ficando como ontem Menos de um mês No meu lugar Foi beijando outras bocas Só assim de mim Se não vou te encontrar Tô assim Não feito um pouco Se amo demais Se não vou suportar Só sei como é difícil Eu tô arrastando Meu cifre no chão E ouvindo os motos Me restando pra você ligar Ai 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 Vocês já viram meu vício Eu não controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te chamar É só você me chamar Eu pego meu carro Falou na nossa casa A gente se acaba É só você me chamar E é só me chamar Que eu esqueço tudo Eu me entrego toda Ela não acaba É só você me chamar Pego meu carro Falou na nossa casa A gente se acaba É só você me chamar E é só me chamar Que eu esqueço tudo Eu me entrego toda Ela não acaba É só você me chamar Minha fotógrafa estourada Letícia Gomes Gomes Italo França Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando como um Tem minucio Que se arruma o meu lugar Vou beijando outras bocas Só assim isso Eu vou te contar Tão assim não feito louco Te amo demais E não vou suportar Só sei como é difícil Eu tô arrastando Meu cifre no chão E ouvindo os motos Me restando pra você ligar Ai, 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 ai Vocês já viram meu vício Eu não controlo Meu coração Cê não vale nada Mas quero te chamar É só você me chamar Eu pego meu carro Falou na nossa casa A gente se acaba É só você me chamar E é só me chamar Que eu esqueço tudo Eu me entrego toda Ela acaba É só você Eu pego meu carro Falou na nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só você me chamar E é só me chamar Que eu esqueço tudo Eu me entrego todo Somos hax Somos hax E é só você me chamar Eu me chamar Eu me chamar Eu me chamar